Os moradores de Faina, a 200 quilômetros de Goiânia, já estão sem água há três dias. Mônica Novaes está aqui para atualizar essa situação para a gente. Choveu lá, mas encheu o rio? Claro que não. Boa noite, Mônica. Boa noite, Magno. Não adiantou de nada. Já são três dias, como você disse, de uma situação calamitosa. O Rio do Peixe secou. Moradores que estão ali há décadas disseram que nunca viram uma situação como esta, que em períodos de estiagem é até comum ver o rio baixar, mas não chegar nesse ponto em que ele não consegue mais abastecer a cidade. As pessoas estão contando com o apoio de caminhões-pipa, que são abastecidos pelo corpo de bombeiros e por cidades vizinhas, mas isso também é insuficiente. Esses caminhões-pipa chegam, abastecem algumas caixas d'água. Isso é o suficiente para apenas três horas de fornecimento de água, apenas por dia, para amenizar a situação ali da população, que está precisando comprar galões de água mineral, então ir longe para poder tentar achar algum poço artesiano, algum local onde eles possam retirar essa água. O prefeito da cidade de Faina já decretou o estado de calamidade pública ali na cidade e a gente vai ouvir agora o depoimento de moradores da cidade. A gente tem que sair cinco quilômetros para vir pegar água para tomar, que não tem água. Para beber, a gente está comprando água mineral. Agora, para lavar as coisas, sempre a gente tem que juntar a aguinha. Nessa semana mesmo, nem roupa direito eu lavei, porque não tem água mesmo. A situação é muito complicada. O Rio do Peixe é um dos afluentes do Rio Araguaia, que é o principal, mais importante aqui do estado de Goiás, e que também vem enfrentando essa situação. E a Delegacia de Meio Ambiente foi ouvida a respeito dessa situação ali na cidade de Faina e disse que não é só a estiagem, esse longo período sem chuvas que está causando esse problema não. Com certeza também é o impacto de desmatamento, de fogo ateado na vegetação e também da captação ilegal e irregular de água ali na região. Magno. Obrigado, Mônica. Obrigado, Mônica.